Pelo amor de Deus Me deixe livre pra pensar Vejo que me fez Me fez sofrer, me fez chorar Vá com quem quiser Se já é isso o que quer Pelo amor de Deus Me deixe o cego para a paz Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Me deixe livre pra pensar Vejo que me fez Me fez sofrer, me fez chorar Vá com quem quiser Se já é isso o que quer Pelo amor de Deus Me deixe os cegos para a paz Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Me deixe o cego para o mar Pelo amor de Deus Me deixe motivos pra pensar A CIDADE NO BRASIL